Olha eles. Ah, o Michael tá lindo, de guerreiro. Na verdade, o tempo correto é paladino. Foda-se. Minha mãe, tá maravilhosa, entendeu? De princesa medieval. Tá maravilhosa mesmo. Você tá arrasando, Janita. Eu tava mais mirando em Wesley safadão, mas... Entendi. Também, tá por aí. Tá. Agora eu tô de Goblin, por quê? É porque eu sou baixinho? Na verdade... É porque eu sou pequena? Não, na verdade é mais por causa da personalidade mesmo. Gente, vocês estão hilários, hein? Nossa, você que escreveu essa merda, Caruso, hoje? Eu não sei do que você tá falando, eu não tenho nada a ver com... Gente, não assiste, muda o canal agora. Muda o canal, o resto do episódio é uma merda. Bota no seu canal. Qual que é meu canal? Rede Goblin. É porque eu custo você, não sei o que isso eu... Para conseguir. Boa pra ver. Obrigada. É porque eu возsei para oração...